Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Microsoft anuncia os jogos da Xbox Live Gold de abril de 2022. A Microsoft anunciou os jogos gratuitos de abril de 2022 do Xbox Live Games with Gold. Como sempre, a seleção é focada em pequenos títulos independentes ou de nicho, que muito provavelmente passaram despercebidos pela maior parte do público até então. No Xbox One e Xbox Series XS, os assinantes poderão baixar Another SIG gratuitamente durante todo o mês de abril. Em seguida, o Wii estará disponível para download gratuito de 16 de abril a 15 de maio. O jogo do Xbox 360 da primeira metade de abril será o T-Post Caloque X, e no restante do mês MXV se a TV Alive ocupará o espaço. Como parte da linha Xbox Games with Gold de março, Os assinantes ainda podem baixar The Flame in The Flood, SpongeBob's True Fior Square até o final deste mês. Enquanto Street Power Soccer está disponível até 15 de abril. O post Microsoft anuncia os jogos da Xbox, Live Gold de abril de 2022 apareceu primeiro em Outer Space. . . . . .